Música Fala galera, Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje vai ser um vídeo assim, extraordinário Vai ser um vídeo que vai transformar aqui esse chassi do nosso Fusca Até então Fusca Marrom Vamos trabalhar por enquanto aqui na suspensão, no assoalho Pra gente transformar em uma coisa muito louca aí Se você quiser descobrir, fica até o final do vídeo Então bora tirar aqui mais um terminal Já tiramos todos praticamente, ficou só um E eu vou falar pra vocês Tirar terminal de Fusca é muito mais fácil da caravan E muito, muito menos Olha aqui que facilidade da caravan E a gente teve que levar na oficina Com um saca-pivô próprio E não saiu de jeito nenhum Do Fusca saiu tudo de boa Só com a chave de impacto E ainda são poucos A caravan, se não me engano, era oito, não era? Três? Era muitos, era muitos Você lembra, Luque? Eu não lembro quanto que era Ah, era nessa parte? Por isso que eu gosto de Fusca, Luque É bom demais Simples, muito simples A gente agora pediu pra bater aqui do lado Ou então você devolve a porquinha aqui pra bater por baixo Pra não estragar a rosca Tem toda uma moinha Será que sai? A posição é muito ruim de bater Tenta com a outra pesada aqui, né? Tem uma ferramenta própria que eu acho que você devia pedir ela, né? Pra tirar o pivô É, agora vai sair, né? Que sou eu A porca ali tá torta Vai sair Só porque eu falei que tava fácil Eu juro que os outros foi fácil Sempre o último da ruim, né, Luque? Sempre Esse não quer sair, gente Valeu Valeu, quebra o pau, vai lá Vai sair, vai sair Eu acho que vai sair Vamos ver como é que tá a situação desses aqui Legal Passa na pideira Esse aqui também tá bom Vamos trocar por trocar Porque estourou as buchinhas A coifinha dele aqui, rasgou Aí tem que desapertar aqui, ó Desaperta aqui, desaperta Desrosquei e põe o novo A gente tem que limpar isso e pintar isso Mas nada se perde Porque o meu outro fusca lá Eu acho que ele tá com problema Eu pego o que tá melhor aqui E faço uma substituição Substituição De uma peça velha com outra peça velha Esse chavinho é da hora, hein? Tem ferramenta pra tudo, hein? E o bom, véi, é que ela tem um canal aqui, ó Então, por isso é o diferencial dela Você consegue entrar no caninho No caninho e depois ela fecha na catraca Catracão Olha aí, muito genial Top, né, véi? Então toda a parte aqui do caninho de freio tirado do fusca Pra gente ter acesso melhor pra trabalhar aqui E essa chavinha aqui ajudou demais Sério, facilitou muito Como eu falei pra vocês, ela tem essa abertura aqui Que facilita entrar no caninho E aí a hora que você começa a catracar Aqui não tem porquinha pra simular Aí, ó Aí ela já não sai mais e tira Gente, genial Tem várias medidas Aqui no caso do fusca é 11mm E você encontra na loja do mecânico Quanto 11mm, quanto qualquer outra medida Vou deixar na descrição aqui o link dessa ferramenta Pra vocês adquirirem Que é top Facilita muito o serviço E tem cupom de desconto Que dá 5% de desconto Em todo o site da loja do mecânico Não só nessa ferramenta aqui Você pode digitar lá Dai14 ou Dai15 Que vai te dar 5% de desconto Aproveita que essa ferramenta é top E você vai comprar outro? Não, eu tenho ele Sininho do duplo Esse aqui é o sininho do simples Aí teve uma lei que lançou pros fusca mais novo Ter sininho do duplo Ele é assim, ó É tudo ligado num só sistema Isso aqui Se um caninho estragar Estraga todos O outro tem dois compartimentos Se um estragar ainda tá funcionando o outro, beleza? Aí, tipo assim A gente perder um freio na roda da frente Vai ter traseiro Próximo passo aqui é colocar o assoalho Eu tava muito ansiosa Pra colocar o assoalho novo aqui E antes disso a gente precisa limpar Olha só as processos que tem aqui Pro pingo de sol da pegada Que tá bem limpinho Então, bora lá Pronto, só jogar o cabine marrom aqui e pronto Fácil assim, né, Luquim? Bonito sim, cara É um cor, não, né? O estilo Hatlook Isso, estilo hatlook Mas sem cabine Mas a gente vai fazer uma coisa louca assim, ó É o carro dos Freestans Vai fazer um body charge Por cima disso aqui Já pensou? É o carro dos Freestans Esse assoalho aqui deu uma cara pro chassi Já é o outro chassi Tá assim, irreconhecível desde quando veio pra cá Desde quando a gente resgatou esse Fusca Então a gente colocou tudo aqui no capricho Assoalho novo Viemos ponteando aqui com a solda mídia Colocamos cola PU aqui em todas as juntas Bem caprichado mesmo Pra não entrar água Pra não entrar pó E também pra ficar bem caprichado aqui Ficou bonito demais Só que vai melhorar ainda mais Com a pintura que a gente vai fazer agora O Henrique já tá ali preparando a tinta E aí Henrique? E aí? O preto vai ser um preto PU Preto brilhante Vai ficar lindo demais Pra aí a gente começar a montar as peças aqui Com tudo já limpo oficialmente Tudo já pintado Sério, vai ficar lindo demais Já tô até imaginando Então bora fazer essa pintura pra começar as montagens logo dos kits Já chega por hoje Tô exausta Mas com um sentimento de missão cumprida Olha que lindo que ficou aqui o chassi Mas não para por aí Ainda preciso passar o silicone por baixo E pintar por baixo Já tá tarde, tá chovendo Então amanhã a gente continua Fala sério Se não parece ser outro Fusca Ficou lindo demais essa pintura Essa substituição do chassi Pintura também no preto PU Com preto brilhante Sério, ficou muito, muito lindo Eu amei demais Olha só de pertinho Sério, ficou muito, muito bom Aqui tava só uma capa de fibra Horrível Tinha nem assoalho mais praticamente Principalmente do lado do motorista A suspensão Que padrãozinho que ficou Agora com a substituição ali das peças Dos armotecedores Terminais Vai ficar melhor ainda Gente, mas tá muito, muito lindo Sério Que nível chegou esse projeto aqui Do Fusca marrom Até então é o Fusca marrom, né A substituição do assoalho aqui Era inevitável Como eu falei pra vocês Tinha só uma capinha de fibra aqui por cima Tava quase vazando um banco por baixo ali Tava horrível E se não fosse aqui a solda mig Com certeza não teria conseguido Porque a solda mig é muito, muito fácil de soldar Se fosse com eletrodo Não, não ia dar conta Então como foi só uns ponteamentos ali Com a solda mig Consegui e ficou top Demos acabamento aqui com a cola PU Como eu falei pra vocês Pra não entrar água Pra não entrar pó Pra vedar tudo certinho E agora falta fazer esse mesmo trabalho Na parte de baixo Vedar com a cola PU ali Ou um silicone E pintar também Só que eu vou instalar uns kicks aqui primeiro Que eu já tô muito ansiosa pra ver E depois eu faço esse trabalho por baixo Não sei se você estava incomodado também Como eu estou Confesso que eu tô um pouco incomodada De não ter tirado aqui, ó Os pneus, as rodas Pra fazer esse trabalho Eu não tirei, pessoal Pra facilitar mesmo o trabalho aqui Pra locomover Eu fiz a limpeza ali Tanto da parte traseira Quanto da parte de anterior De suspensão Lavei lá fora Aí é só empurrar e trazer Quando eu fui pintar aqui Eu chegava pra trás Colocava um papel por baixo Pra não manchar o chão E chegava pra frente de novo Pra limpar Então em questão de locomoção Foi inevitável não tirar as rodas Mas o trabalho ficou bem caprichadinho também Ficou aqui no padrão, sério Gostei demais Vocês gostaram? Comenta aí E agora chegou a hora Que eu tava super ansiosa De instalar os kits Vamos começar então esse trabalho Que eu não vi a hora de chegar Bora Vamos lá Você tá vinhando no oito aí? Uhum. Aqui tá certo. Olhômetro tá bom? Quase, acho que sim. Tipo de alinhamento aí. Opa! Depois vai ter que fazer o alinhamento da laser. Será que vai dar certo esse alinhamento no olhômetro? Fica bom igual da caravilla. Só mexido na roda que ela encaixa. Só que ela ficou torta né? Ela ficou um pouco fechada. Não, depois vai alinhar. Não dá nada não. Ah não, vai dar certo. A parte de suspensão aqui da frente tá ok ou tá quase ok, olha só. Amortecedores trocados, dois terminais trocados e o outro de lá. Porém, não me mandaram o terminal aqui do lado passageiro. E olha só o que fizeram com a gente, pessoal da loja né Rick? Mandou errado. A gente pediu dois amortecedores dianteiros e dois traseiros e ele manda pra gente quatro dianteiros. Esperando aí chegar pra gente devolver esses dois aqui ó, que vem sobrando né, pegar os traseiros. É, o Tio Luquinho até desmontou um traseiro aqui pra gente colocar. Olha só, quando a gente foi ver, mais dois dianteiros. Tudo igual. Aí também, olha só, uns terminais velhos. Preciso mostrar pra vocês que não está tão ruim assim, sabe? Na medida possível. Tá aqui com a borrachinha cortada, mas não tá tendo muito jogo. A gente tá trocando aqui porque já tá reformando tudo, mas ainda aguentava um pouco ainda. Então agora, não sei se a gente espera, se a gente faz algo até que chega, o que vocês acham? Ó, a gente já começou adiantando aqui né, colocou o cilindro mestre. Lembra do que a gente falou? Aqui ó, o cilindro mestre ele é duplo, tem duplo cilindro aqui dentro. Ele é independente pra roda traseira e dianteira. É o que você falou lá, que se der erro né, tem um outro, outra saída. Isso, só que eu tentei reutilizar o caninho que tava aqui ó, quando eu fui apertar, quebrou. É Henrique, eu acho que isso não se reutiliza. Então, vou ter que trocar os caninhos, os canos de freio na hora pra você ver. Trocou o cilindro mestre, trocou tudo, aí chega na hora de apertar quebrão, pede caninho novo. Mas o carro é dele, Luco, então o Igor vai arrumar né, não? Problema dele. Mas agora, eu não sei se a gente continua ou se a gente espera, porque eu ganhei. Eu não né, o Henrique se presenteou com um kit pra esse fusca aqui que vai ficar maravilhoso. Vamos começar a montar eles, o pessoal vai gostar, tem certeza, vai ficar lá. Vamos ver né. Simples assim. Aqui eu encaixo lá dentro, tem uma bolinha aqui ó, que entra no encaixe de um vergalhão, ali que vai pra frente, pra trás, pro lado, isso aqui que faz movimentar. Tá vendo tudo sobre fusca, você quer pra você, Luco? Não quero não, obrigado. Pega pra você, Luco. Não quero não. Tô novinha aqui, só um duro é forte. O kit aqui então, esportivo, do Henrique, que ele deu aqui pra gente instalar aqui. Tá tudo no lugar. Olha só, começando por esse freio de mão, que além de muito bonito, olha só, ele abaixa aqui e tem uma alavancagem muito boa, além do charme que ele deu aqui pro fusca. Sério, essa peça é muito, muito bonita. E também essa alavanca aqui de engate rápido. Eu particularmente não gosto muito, prefiro o jogo ali da original, porque essa aqui ó, é bem curto a troca de marcha, só um toquinho. Mas com o tempo vai acostumando também, o Henrique adora ela. Porque tira ali o, posso dizer, atraso Henrique das trocas de marcha. Ela é mais pra alta performance, sabe? Ela troca de marcha mais rápido, é mais curto o caminho. Mas é legal também, muito bonito, olha só. Só que ainda tem mais uma peça aqui pra compor esse jogo aqui de kick esportivo. Acho que eu posso dizer assim. Aproveitando e falar pra vocês que a gente não tirou aqui a manta original, ó. Porque a manta original é bem melhor. E outra coisa, ali não tem ferrugem. Muito difícil achar um túnel com ferrugem, porque essa manta aqui protege bem. Então agora, eu não sei se eu coloco o outro kick esportivo, ou se eu coloco as peças faltando, porque elas chegaram, olha só. Na verdade, tava faltando esse terminal aqui, ó. Já foi instalado. Então a parte da suspensão dianteira aqui tá toda pronta. Amortecedores, terminais, tudo certinho. Então agora falta colocar o amortecedor novo traseiro. E o kit que o Henrique é que coloca aqui pra compor. São três peças, né? Duas já estão instaladas. E aí Henrique, o que você quer terminar primeiro? Vamos colocar o amortecedor, que chegou certo agora, né? Amortecedores traseiros. Depois a gente põe a peça final, que é que vai dar o complemento bonito. Pode ser. Quem gosta de carro esportivo aí vai gostar, né? Pode ser então, bora lá. Bora. Tchau. 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 não tem jogo nenhum olha isso isso aqui porque não é trafusado ainda mas os pedaços não tem jogo nenhum é só embreagem freio acelerador falando em acelerador tem também embreagem né porque a gente não ligou a embreagem ligou o freio nada ainda o cabo acelerador a gente vai trocar o cabo qual que é o procedimento tirar o velho colocando passa dentro do caminho muito fácil é fácil porque passa um guia né não acho que não precisa porque serve 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 também mas essa ponta aqui ó ela ela já seguia ela seguia sozinho também só a alavanca que é minha menos preferida mas ela não deixa que ser muito bonito é engate rápido né fica eu gosto eu gosto muito eu não consigo ficar sem porque eu tenho meu outro fusca caju eu gosto demais cara igualzinho só que é cromado é o outro é cromado esse aqui é preto brilhante agora o próximo passo já é colocar a cabine você já imagina como é que vai ficar o nosso Fusca com a cabine nova e vai ficar bom depois colocar a cabine já com um carpete aqui moldado né vai ficar bom hein tem bastante coisa ainda para fazer mas só de não ter a reforma já vai agilizar bastante né então é isso pessoal espero muito vocês tenham gostado deixa aqui seu palpite qual carroceria a gente vai colocar aqui como vai ficar esse Fusca comenta aí que eu tô de olho em todos os comentários assiste esse vídeo também que tá top até o próximo valeu